O indulto de Natal concedido pelo presidente Jair Bolsonaro perdoa agentes de segurança e militares das Forças Armadas condenados por crime culposo, ou seja, não intencional. O texto estende o benefício a policiais considerados culpados por crimes cometidos há mais de 30 anos, desde que não tenham sido classificados dessa forma na época. Os 69 policiais militares condenados pelo massacre do Carandiru, em São Paulo, em 1992, deixou 111 presos mortos, se encaixam nos critérios estabelecidos no texto. Os policiais militares podem ser beneficiados pelo decreto presidencial deste ano porque o crime de homicídio só passou a ser classificado como hediondo em 1994. O Ministério Público de São Paulo avalia a possibilidade de entrar com uma representação na Procuradoria-Geral da República pedindo ações contra essa medida. É coerente o pensamento do presidente. Ele considera aquilo lá muito certo, por ele teriam matado muito mais. Para o presidente, quem está na cadeia, contanto que não seja por rachadinha, por crime de peculato, é vagabundo e tem que morrer mesmo. Não é ele que diz, basta não cometer crime, pô. Não faz todo sentido. É coerente com a caneta presidencial assinar um decreto que simplesmente quase impossibilita a prisão daqueles policiais que participaram do massacre. 111. Eram bandidos? Não eram bandidos? Eram presos preventivos? Não eram? Pouco importa. Está lá, tem que morrer mesmo. O que me assusta não é que era coerente com a cabeça do presidente. O que me assusta é que, muito provavelmente, tem um forte apoio popular. Eu não tenho dúvida. É. Porque, assim, massacre de presos, isso acontece em ditadura. Isso não é uma cabeça coerente com uma democracia. E é por isso que as democracias são tão difíceis de defender e de parar em pé. Por isso que é tão difícil que você tem que agarrar com unhas e dentes, porque ela não parece natural do ser humano, né? É difícil defendê-la. É difícil você ter argumentos racionais de fazê-la parar em pé. As pessoas, de certa forma, simpatizam com esse tipo de medida. É difícil você explicar por que que isso não é uma coisa bonita, por que que isso é difícil. Mas, assim, como que o Estado atenta contra um cidadão? Como que o Estado atenta contra um cidadão que está em poder do Estado e que deve ser defendido por este Estado? Porque a única coisa que lhes foi privada é o direito à liberdade, não o direito à vida. Tem uma frase falsamente atribuída a Dostoiévski, que não é dele, mas faz parte do ideário dele, de outros pensadores, como Montesquieu, que é o grau de civilização de uma sociedade pode ser medido pela maneira como ela trata os seus criminosos, seus prisioneiros, no caso. Se você quer conhecer o nível de civilização de um país, visite suas cadeias. Mas quando você fala isso, é defensor de bandido, leva pra casa. E não tem absolutamente nada a ver com isso. A Barbari tem um longo passado e um futuro brilhante, um futuro próspero no Brasil.